As coisas, fui embora e deixei meu chefe grosseiro falando sozinho. Hoje em dia, eu acho corajoso. Naquela época, foi uma medida desesperada. Pra quem ainda não ouviu essa história, tá lá no meu perfil, já contei em parte 1, parte 2, bem resumidinho o que aconteceu no dia do meu burnout. Eu lendo o relato de vocês, o que eu acho que ficou de aprendizado pra mim nesse dia é que eu podia pegar as coisas, ir embora e deixar ele falando sozinho. Parece meio besteira falar assim tão devagarzinho, mas é que eu tive uma educação muito rígida. Então, dentro dessa educação, não existia esse momento de impor um limite muito claro. Tipo assim, ó, deixar minhas coisas aqui e não quero mais trabalhar aqui. Não tinha esse espaço dentro da forma como eu cresci. Sabe quando a gente imagina que se a nossa vida fosse um livro, isso seria um capítulo? Eu acho que esse dia seria um capítulo. Porque eu nunca mais deixei que outras pessoas agissem comigo como ele agia. Com toda a grosseria, transferindo toda a frustração, eu consegui impor limites mais claros. É óbvio que junto com essa decisão vem a insegurança sobre ter um novo trabalho, sobre como fazer pra segurar as pontas dali pra frente. Outros problemas vieram. Mas aquele problema daquele trabalho não me deixava nem pensar uma segunda opção. Eu ficava tão pressionada e tão angustiada que eu não conseguia enxergar a saída. Então, beleza. Depois que eu decidi ir embora, eu tinha outros problemas pra resolver. Mas eram novos problemas. Aquele problema tava sendo encerrado. Querem que eu conte o que aconteceu depois desse dia? Comenta aqui que eu sei que é o conteúdo que vocês querem e posso gravar também. Meu nome é Ana Letícia Magal, eu sou consultora e mentora de carreira da geração Z. Você pode deixar um comentário aqui do lado e a gente vai conversando sobre esses e tantos assuntos no mercado de trabalho.